O Superior Tribunal de Justiça concede prisão domiciliar a acusado de tráfico de drogas em tratamento contra câncer. O homem foi preso em maio e o Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o habeas corpus impetrado pela defesa. No Superior Tribunal de Justiça foi argumentado que ele faz tratamento contra câncer e tem problemas respiratórios, por isso seria necessário que fosse concedida a prisão domiciliar. O pedido foi analisado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que considerou que o caso se enquadra nas hipóteses previstas em recente recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O documento prevê a flexibilização de prisões devido ao risco de contágio do novo coronavírus dentro dos presídios. O ministro concedeu a prisão domiciliar ao acusado por entender que, por causa do câncer, é maior o risco de ele desenvolver a forma grave da covid-19 se ele for contaminado e determinou que o juízo de primeiro grau defina as condições para o cumprimento do benefício.